Olá minha gente, hoje eu vou fazer aqui um creme de acerola que eu colhi ali no quintal de casa, essas acerolas, aí fiz a polpa aqui, coloquei pra congelar, né, a polpa é muito fácil, é só você bater com um pouco de água e tirar, depois coar, pra tirar os caros. Aqui é 100ml de leite, 4 colheres de leite condensado e aqui tem 800g de polpa de acerola, vou bater aqui. Aqui está pronto o nosso creme, precioso, né, esse creme. Se vocês gostarem dos meus vídeos, deixe o like, se inscreva no meu canal, valeu, obrigado, tchau. E aí